Sofremos demais pra chegar aqui. Depois de cinco temporadas com o Tricolor, conseguimos chegar ao famoso Mundial. Uma Libertadores suada e sofrida, vencida com garra, com raça. Agora é a hora do Mundial. Iremos ou não fechar com chave de ouro? Veremos agora. Bom dia, o de Clube Semana. É obrigatório se eu gostei. Cara, é histórico aqui no canal. Rapaziada, meu primeiro Mundial aqui no FIFA. Espero que tenha bastante Mundiais aqui. A torcida do São Paulo em vácuo. Clube da fé, tu sabe já quem é. São Paulo, o tri do mundo tá ligado com o que é. Clube da fé, tu sabe já quem é. São Paulo, o tri do mundo tá ligado com o que é. Clube da fé, tu sabe já quem é. Aqui quem fala é o Gil West Games com mais um vídeo de FIFA 22. Modo carreira, meus brothers. O nosso penúltimo vídeo aqui no Tricolor, no FIFA 22. Rapaziada, um vídeo especial, né, mano? Os dois últimos vídeos aqui no Tricolor. Calma. No 23 a gente volta. Nunca é um adeus, é sempre um até logo. Mas antes, temos uma missão. Jogar o Mundial. Vamos embora. Bom, meus brothers, como eu mostrei pra vocês, mano, a live, a final da Libertadores. Pô, mano, muita emoção envolvida, né, cara? A gente tá realmente juntos fazendo história aqui no YouTube, né, cara? Um FIFA 22 aí feito com times brasileiros, né? Muito legal isso, né? O São Paulo aí sendo, né, o clube escolhido pra fazer essas temporadas aí. A quinta temporada nossa aqui no Tricolor, né, pessoal? E é o seguinte, né, cara? A gente ainda tem mais esse campeonatinho, né, meu irmão? Que campeonataço, né, velho? Vale taça do Mundial, né, cara? Vale taça do Mundial. A gente vai jogar hoje o primeiro jogo contra o Kaiser Chaffes. E, incrivelmente, surpreendentemente, o Leicester é o rei da Europa, mano. Eles conseguiram ganhar a Champions League. Muitas pessoas vai com a soberba achando que o Leicester City não é um Bayern de Munique, ou um Barça. O Chelsea também não era, pessoal. O Chelsea foi comprado pelo Abramovic no começo dos anos 2000. O Chelsea era um mero clube pequeno da Inglaterra. E me parece que agora é a vez do Leicester, né? Que ganhou a Premier League 15-16 e agora realmente nos surpreendeu ganhando a Champions League. A gente tem que respeitar aí muito, cara. Todos os times, até o Kaiser Chaffes. Entendeu, pessoal? Bem provavelmente será uma final entre São Paulo e Leicester, né, cara? E a gente vai jogar, mano. A gente joga aqui no Ultimate. Como você pode ver ali, em bar da data, 22 de dezembro. E é o seguinte, pessoal. Aqui temos um ponto positivo. O Colorado voltou, rapaziada. A gente conseguiu realmente jogar muito bem aí com o Nestor. Ele jogou muito bem, só que assim, o Colorado é um pouco melhor do que o Nestor, na minha opinião. Por causa que ele tem uma ofensividade maior. Ele chega melhor no ataque, apesar do over, né? Ele estava com 7-1, 7-2. Aí perdeu o over, né? Ficou dois meses parado. Mas agora está de volta, senhoras e senhores, beleza? Então, rapaziada, o que a gente vai fazer, né, cara? A gente vai para cima dos caras, mano. Entendeu? Não tem nem A nem B. O time está muito bem montado, muito bem estruturado. A gente está confiante no nosso time. E a gente tem que fazer história, pessoal. E eu não esqueci de pedir. Bora bater 2 mil likes para esse início. É histórico. Você faz parte, mano. Você faz parte. Mundial de Clube Zé, mano. É obrigatório se eu gostei, mano. Cara, é histórico aqui no canal. A baseada no meu primeiro Mundial aqui no FIFA. Espero que tenha bastante Mundiais aqui. A torcida do São Paulo invadindo aí, mano. King Abdali Sports City. E é o início da Mundial, senhoras e senhores. O São Paulo, mas muito, mas muito bem preparado. A gente tem que respeitar, rapaziada, todos os times. Kaiser, o Leicester. Provavelmente, né, todo mundo espera São Paulo e Leicester. Campeão da Libertadores contra o campeão da Champions League. E é histórico, mano. Eu convido vocês a fazer parte dessa história, né? Esmagando o seu gostei e colocando nos comentários qual, né? A escalação seria para uma eventual final, mas antes temos esse jogo. E olha a torcida do São Paulo. Olha lá, vamos ouvir. Oh, São Paulo! Oh, São Paulo! Oh, São Paulo representando o Brasil aqui no Mundial, meus brothers. Vamos para cima. Vamos para cima. Let's go. Everybody. Bala rolando a estreia do São Paulo no Mundial, senhoras e senhores. É histórico aqui no YouTube. É histórico aqui no YouTube. Vem fazer parte dessa história. Olha aí, de novo, girou a bola. Não, pelo amor de Deus, Diego Costa na bola. Mano, a gente somos melhores times. A gente tem que provar isso, né, cara? Luciano, abre a bola no David Neres. Vamos, David Neres. Se movimenta, Luciano. Vamos lá, Caleri. Caleri jogou de novo. Olha o Dodô passando. Passou, queria uma bala. Vamos, Dodô. Dodô na velocidade. Tocou a bola para o Caleri. Olha o Caleri, olha o Caleri. Meus irmãos, o Caleri na batida em cima. Eu pensei em tocar para o Luciano na hora, velho. Na hora, por um momento, eu pensei nisso, né? E vem o São Paulo, o Diego Costa. Olha ali, eu vi sozinho. Eu vi ele sozinho. Olha aí, de novo, o David Neres. Ô, louco! Ai, meu Deus do céu, é para frente essa touca, cara. Esse Dib é para frente. E o Dib ele vai com sucesso quando vai para frente, né? E vem de novo. Olha o Kaiser. Olha o Kaiser. Jogou o Reinaldo. Recuperou a bola. Vamos, Colorado. Fez falta, mas a gente conseguiu suprir, mano. A gente conseguiu suprir. Olha aí de novo, vem o Luciano. Vem o Luciano. Levou a pelota. Vamos lá, Luciano. Olha o São Paulo vindo, meus irmãos. Calma. Tá impedido. Tirou de novo. Tá impedido o Luiz Araújo. Trabalha a bola com o Lucas Moura. Jogou no Colorado. A importância do Colorado, irmão. Olha aí, Colorado. Bola para fora. Ele chega muito bem ao ataque do Colorado, né, mano? Isso que eu gosto do futebol dele, né, pessoal? Primeiro chute do Tricolor aí, Brad. Né? Com um certo perito. Vamos para cima, mano. Vamos continuar pressionando. E todo jogo. Vem trabalhando a bola com calma. Dodô. Trabalhou. Jogou de novo no Diego Costa. Diego Costa gira. A bola no Arbolenda. Arbolenda. Cortou. Bola está em cima. Girou. É o Mundial, rapaziada. É o Mundial de clubes. Vamos lá, Dodô. Toma lá para dentro. Jogou de novo. Somos o melhor time, mas nem sempre o melhor vence. Tem que ter que respeitar, velho. Lucas Moura. Jogou no Luciano Ronaldo. Luciano. Lembrando que estamos em 2023 aqui, né? Vamos lá. David Neres. Jogou no Colorado. Colorado. Girou o jogo. Tem que ter paciência, pessoal. Tem que respeitar. Ter paciência. Reinaldo. Joga a bola. No Luiz Araújo. Luiz Araújo já girou a bola. Luiz Araújo. Vamos lá, irmão. No cruzamento. Olha aí, Caleri. Não está tão... Eu falo, pessoal, ter calma no chat, nos negócios. Fica calmo, pessoal. Vem o Alexander. Trabalhando. Jogou a bola no Zuma. Vem aí que mora o perigo. Zuma. Trabalhou. Jogou de novo. Perigoso. Nurvok. 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 Girou a bola. Larbolenda. Vem Dodô. Na velocidade. Tocou de novo no Luciano. Ronaldo. Luciano. Jogou a bola no David Neres. David Neres na velocidade. E agora, irmão, colocou... Ó. Girou. Tocou a bola. Lucas Moura na batida. Jogou a bola de novo, Luciano. Está difícil, hein, mano. Esse jogo está complicado, hein, mano. Está na marcação. Muito bem. A marcação. Arboleda. Vamos lá, meu irmão. Jogou a bola para um lado e para o outro. Recuperou. Colorado. E agora que o São Paulo é forte, irmãos. Luciano. Vamos, Luciano. Vamos se movimentar aí, Caleri. Não. Caleri se movimenta do outro lado, meu rei. E vem o Kaiser. Arboleda de novo. Jogou no Colorado. Vamos lá, Colorado. Tocou no Caleri. Caleri. Ai, demorei para tocar a bola, mano. Jogou. David Neres. Vem, Luciano. A gente tem que mostrar que nós somos o melhor time. Aí, de novo, Luciano. Vamos, Luciano. Vamos, Luciano. Tocou a bola no Caleri. Caleri abriu a bola. Luiz Araújo pisa de novo no Caleri. Olha o Colorado. Colorado abriu a bola no David Neres. Vamos, David Neres. Olha aí, no segundo pau. Lucas Moura. Vamos, Lucas Moura. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Vamos. É do São Paulo, meus brothers. Colorado tomou a bola para David Neres. Lucas Moura é do São Paulo, meus irmãos. Olha o gol. Gol, 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 gol. 1x0 para o São Paulo. Tem que ter calma. Tem que respeitar o São Paulo. Muito experiente em Mundial de Clube. O time que mais tem mundiais aqui no nosso território brasileiro. Em busca de mais um. Vamos com calma. Vamos com calma. Lucas Moura. 1x0, São Paulo. Vamos lá. E é o fim do primeiro tempo. É o fim do primeiro tempo, rapaziada. Vamos com calma. Vamos manter o time. O time está jogando bem, pessoal. A torcida está em peso. 1x0, tricolor, rapaziada. E se você está acompanhando até aqui, esplode, esmaga o seu gostei, velho. Esmaga o seu gostei. É histórico. Faça parte dessa história. Faça parte dessa história, velho. 1x0 para nós. Pessoal, só um adendo, tá? Está 3x0 para o Lester. Mostrou lá o placar. Eu falei, meu Deus do céu. 3x0 para o Lester. Já virou, tá? O primeiro tempo dos caras. Meu Deus do céu. 3x0, velho. Não sei se foi o primeiro tempo ou se foi o placar final. Meu Deus, mano. Os caras metem o 3x0, velho. Vamos lá. Vamos lá. 1x0 para nós. E vem o São Paulo. Jogou a bola para o Reinaldo. Vamos lá, Reinaldo. Levou a bola. Vem de novo. Trabalhou. Tocou. Somos o melhor time, mas tem que provar isso em campo, velho. Vem Luiz Araújo. Lançou o Reinaldo. Olha o Reinaldo, meus irmãos. Olha o Reinaldo. Olha o Reinaldo. Cadê o time? Cadê o time? Bate no goitão. Reinaldo. Golaço. Caraca. Nunca fiz um gol assim, mano. Olha o gol. Olha o gol. Reinaldo. É do São Paulo. Meu trodoso. Reinaldo, mano. Caramba. Acho que, mano, eu tive um gol com ele, mano. Reinaldo. King, Reinaldo. Caramba, mano. O que você faz um gol desse ângulo? Sempre que eu chuto, o goleiro pega, velho. Reinaldo. Caramba, ele bateu bem demais. Bem demais. Nossa, ele chunga. Mano, ele bateu muito bem, velho. Olha. Reinaldo. É do... Não, Reinaldo não. King, Reinaldo. Rogério Ceni vibra. Vibra com o tricolor paulista, senhoras e senhores. 2x0, São Paulo. Muito bem encaminhado para a final do Mundial, hein, mano. Será que teremos São Paulo e Leicester? É o que tudo indica. Vambora. E Esportes informa. 2x0 no placar. E vem o Kaiser na batida. Jandrei! Agora eles vão começar a soltar, né, velho? Cara, é da hora esse uniforme dos caras, né, mano? Eles vão começar a soltar agora. Jandrei na bola. Primeira defesa do Jandrei, velho. Jandrei é o nome dele. 2x0 aí, mano. E vem escanteio. Olha o Mundial. Olha o terceiro do São Paulo daquele jeitão, hein, mano? Daquele jeitão. Já, já eu vou trocar também, tá, rapaziada? 2x0, São Paulo. Vamos lá de novo. Diego Costa. Tira essa bola daí, irmão. Tira daí, Luiz Araú. Tira daí, Luciano. Meu Deus do céu. Vem Caleri. Na velocidade, cortou. Colou com o juiz. O juiz não dá falta pra nós, né? É impressionante. Olha aí, Colorado na marcação. Vamos, Colorado. Marcando, olha o São Paulo marcando. Meus irmãos, olha aí de novo. Girou num 2. Diego Costa. Passou pra Reinaldo. Reinaldo, vamos, Reinaldo. Pelo amor de Deus. Reinaldo, olha aí. Girou de novo. Calmou. Tamo na marcação. Marcação vai ser muito boa. Vamos de novo. Trabalhou. Tem que sempre cercar com ele 2, pessoal. Vem girar de novo. Diego Costa. E é contra-ataque do São Paulo, meus irmãos. Girou a bola. Tocou no Luciano. Olha o Luciano. Olha o Luciano. Colocou na frente. Vamos, Luciano. Vamos, Luciano. Vamos, Luciano. Oh, caraca. Que defesa, mano. Que defesa do goleiro. Meu irmão, eu meti efeito. Ficou com efeito ainda, ó. Eu devia ter carregado mais pra frente, né, mano. Ramelê. Esse é o Ramelê, mano. Bom, Bruno, os 2x0 aqui, mano. Vou dar uma trocada em alguns jogadores, tá, mano. Vou colocar o Gabriel Sara pra colocar mais velocidade aqui pelo lado, beleza. E o Rigoni no lugar do Nenis. Quero tentar dar aquela colocada lá. Colocar ofensividade, né, cara. Vamos mudar um pouquinho aí, né, mano. Dar um pulmão novo aí pro time, beleza. Dá um brigado aí, mano. O Nenis e o Araújo jogando muito, né, cara. Vamos trocar. Temos, temos, temos a troca aí. Gabriel Sara e o Rigoni. Grosso, a bola. O Rigoni bate muito bem na bola. Olha essa bateada, meu irmão Caleri. Caralho. Meu Deus do céu. Tô falando que o Rigoni... Olha essa bola, ver onde ela passou, meu amigo. Eu falei, já ele tá gol, mano. Ai, Colorado pegou a bola. Jogou a bola no Lucas Moura. Vem Lucas Moura na velocidade. Pedalou pra um lado e pro outro. Cortou. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, Jesus Cristo. Girou de novo. Luquinhas. Olha o Luquinhas. Não, mano. Peraí, joguei errado. E vem de novo o Kaiser. Rodrigo Costa é monstro, fi. Ó, girou a bola aqui tudo nosso, Dodô. Calma, calma. Vamos com calma. E vem o Kaiser. Dodô na marcação. Dodô muito bem na marcação. Não adianta, meu rei. Não adianta, meu rei. Ó, o Dodô marcando aqui, fi. Ó. Vem de novo mais dois, aí ferra nós, velho. Aí ferra nós. Continua girando. Marcação do São Paulo muito bem feita. Tipo desse cara agora começou a gostar da partida. Vamos de novo. Girou, cortou. Muito bem armado o São Paulo. E vem os caras de novo. Jandrei na bola. Que isso, velho. E vem Gabriel Sara na velocidade. Vamos lá Gabriel Sara. Vamos lá Gabriel Sara no cruzamento. Quem vem? Luciano de cabeça. Sobrou a bola no Luquinhas. Bateu a bola. Sobrou a bola de novo. Girou. Olha o Caleri. Olha o Caleri. Abre lá de novo, meu irmão. Olha aí Rigoni. Vamos Rigoni. Na batida, na trave. Meu Deus. Caraca, mano do céu, velho. Olha aí. Recuperou. Saiu jogando errado. Colorado. Tocou a bola no Luquinhas. Lucas Moura jogou no Luciano. Olha o Luciano querendo o gol dele. Cortou. Ai, caramba, mano. Vamos, Diego Costa. Um monstro, Diego Costa. Estou louco o juiz. Ai, não foi nada. E vem o Kaiser. Vem o Kaiser. Girou a bola. Reinaldo. Vamos, Reinaldo. Vá atrás, Reinaldo. Vá atrás, Reinaldo. Confio em vocês. Você fez o gol, irmão. Caramba, o Reinaldo fez gol. Coisas inevitáveis. Vem girando para um lado e para o outro. Reinaldo tirou a bola. E aí, Arboleda na batida. Para fora. O São Paulo vai enfrentar o Leicester na final do Mundial. 2x0 para o São Paulo. Vaga garantida na final do Mundial rumo ao Tetra, senhoras e senhores. E será que cabe mais? Acabou! Amanhã, meus irmãos e irmãs. A grande final do Mundial de Clube. Estamos lá, mano. Estamos lá. Jogamos muito bem, cara. O Jandrei fez umas defesas aí difíceis aí, né? Que poderia ter complicado. E a torcida do São Paulo fazendo a festa, moleque. Eita preula, mano. Três Mundial. Será que iremos para o quarto? Será, irmãos? Boa, boa, boa. Vamos ver o que o Rogério fala aí no final da coletiva, né? Amanhã a gente vai jogar a final em jogo único. Não vai ter cortes, tá? Amanhã o Brody vai ser diretão. É o seguinte, né, cara? Vamos lá, velho. Vamos lá. Deixa eu fazer uma entrevistinha após o jogo. Vamos entender o que o Rogério vai falar aí. Olha isso. 3x0. Não, já era resultado final, tá, pessoal? 3x0. É, São Paulo e Leste terá amanhã, hein? Provavelmente entre 18h30 e 19h, tá? Eu vou colocar como vídeo de estreia. Vou fazer anúncio, beleza? Muito obrigado por você parar aqui para falar. Vamos junto, vamos junto. Vamos lá. Como você avalia o desempenho dos seus jogadores, dada a vitória confortável? A gente jogou bem, cara. A gente jogou, mano, dentro daquilo que a gente tinha que jogar. Foi uma vitória espetacular. Vamos dar moral, né? Foi uma vitória espetacular. É verdade que garantimos com uma margem confortável. Mas agora tem que concentrar na final. Vamos manter o foco para ir nessa taça. Pelo jeito, seu time não sentiu a ausência do Caleri. A ausência de gols do Caleri, você está dizendo, né? Podemos render ainda mais, né, cara? O resultado hoje foi excelente, mas não tenho dúvidas que os jogadores podem se forçar em render mais. A gente podia ter goleado, cara. Deu uma vaciladinha ali, mas valeu. Uma vitória convincente de 2x0. Qual o seu nível de satisfação do time? Podemos jogar mais que isso, cara. Eu acho que a gente poderia... A gente fez o segundo gol, deu uma parada, né? Mas tá bom. O Rogério tá feliz. Nós estamos felizes. E é o seguinte, rapaziada. É o seguinte, meu irmão. Amanhã. Amanhã. O que vai acontecer, né, cara? Tem um jogo aí, né? Tem um jogo aí, né? São Paulo e Leste, eu convido todos vocês. 19 horas. Provavelmente vai ser 19, tá, pessoal? A participarem do vídeo. Até a próxima, meu irmão. Tamo junto. Esmaga o seu gostei, mano. Falou. Tchau.